Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio e mais uma live de RimWorld HSK, Hardcore SK, o pack mod que vocês tanto me pediram pra jogar e a gente tá jogando. Antes que eu me esqueça, a galera que tá assistindo isso no YouTube, já deixa aquele like aí, se inscreve caso você não seja inscrito e eu gostaria de informar-lhes que a gente tá fazendo lives várias vezes na semana no twitch.tv barra Detona Tony. Me segue nas redes sociais pra saber sempre direitinho quando é que vai ter live, beleza? E óbvio, a galera que tá assistindo aqui ao vivo, lembrem-se que a gente tá com a meta aí de 12 horas de live se a gente chegar a 20 assinantes até o final do mês, beleza? Então, por enquanto é isso aí e vamos que vamos. Antes da gente continuar aqui, eu quero mudar algumas coisas. Eu quero mudar a dificuldade do nosso jogo. Eu vou mudar de narrador, né, me sugeriram isso. Eu vou mudar de narrador e eu vou colocar no brutal. Por que que a gente vai fazer isso? Por que a gente passou, não sei quantos dias, 24 dias desde a nossa chegada e não teve nenhuma invasão? Se eu planejasse isso, não acontecia, né? Acabou de ter uma invasão aqui. O grupo se aproxima. Essa daqui vai ser nossa primeira invasão. Ok, é uma pessoa só, com um arco e flecha. É um menestrel feminino. Vamos ver. Nudista, Uncalf e Inventor. Não é lá essas coisas também, não. Mas talvez a gente pudesse treinar ele em intelectual, né? E daí a gente liberava. Vamos ver como é que as coisas vão ser, né? Eu não sei como é que é, mano. É, Plaste Aço é muito fácil de achar nesse mod. Sim, é muito mais fácil de achar nesse mod do que no jogo normal. Mas, ao mesmo tempo, o Plaste Aço não significa a mesma coisa que ele significava antes. Ele é como se fosse o aço aqui. Então, é só o nome que é o mesmo. A utilidade, não. Tanto que você precisa de Plaste Aço pra construir as coisas mais simples do mundo. Dan, o que que você... Ah, o Dan é quem a gente tá tentando domesticar, né, mano? Menestrel, se eu não me engano, é tipo um bardo, não é? Um bobo da corte, alguma coisa assim. E é isso aí. Vamos lá. A gente vai ter que dar uns... Piu, 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 madafogã! Mas eu não sei como que a gente vai se pôr a fazer isso ainda. Provavelmente seria legal a gente já... Ficar... Quando ele chegar mais ou menos aqui, a gente começa a mexer, né? No Ragnarok é a evolução do bardo. Então é isso mesmo. É um bardo barra bobo da corte, alguma coisa do gênero. Ever late. Beleza. Tenso. Vem pra cá. E a Amy vai vir pra trás do Tenso. Na verdade, eu acho que eu demorei demais pra mover eles. Então vou deixar um aqui. E um aqui. Tá rolando uma Aurora. Já tomou um tiro no ombro. No! No! Oh! Holy shit! Ah, morre em 0.9 horas. Não vou nem poder capturar a pessoa, mano. Ah, vamos desvestir ela, tentar pelo menos. Caraca, mano. O bicho matou o Tenso, velho. Caraca, mano. O bicho matou o Tenso, velho. Deixa eu fazer um túmulo aqui logo. Caraca, deixa eu ver o registro aqui rapidão, mano. Tomou um tiro. Ah, flash explosivo. O maluco tava usando, velho. Isso porque foi o nosso primeiro ataque, hein? Né? Eu tinha que falar, não. Vamos colocar aqui no difícil, que o negócio tá muito brutal. Tá muito fácil. Boquinha de santo, viu? Oh, diabo. Eu tinha que falar, não. Eu tinha que falar, não. Eu tinha que falar, não. Eu tinha que falar. 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 As duas prisões, é, basicamente Ah, Nicholas, por que você não domestica o brother ali? A gente tá sem comida? A gente meio que tá, né? A Aurora acabou Nossa, mano, que zoado, velho Tô triste, mano Foi de... Alexei foi comido por um crash bug Alexei era o meu... Meu cachorro? Não Quem era Alexei, velho? A CIDADE NO BRASIL Vamos matar essa mosca aqui Que tá enchendo o saco Tem um cenário que é top É um ataque nuclear, eu já vi esse Parece legal mesmo Nossa, velho Que desgreta, hein Ok, matou mais um Acho que o meu cachorro comeu a cabeça desse bicho aqui É, arrancada mordida, acho que foi Meu cachorro não, né, meu lobo Eu tenho um lobo gostado Ah, tem coisa apodrecendo Nicolas, por que que você... Ah, você tá dando um passeio Mas por que que você não vai fazer os trem ali, mano Muito bem, caça essa porra Ok, Nicolas tá dormindo E agora a gente só tem duas pessoas, né Não vai ficar nada bom para nós Aham Mas tudo bem Em repouso Ah, ela tá com doença do sono E nosso médico morreu Oh, shit Calmante psíquico Todo mundo do gênero feminino vai sorrir Ok Nicolai Ah, não pode... Ah, mano Eu não consigo domesticar, velho Eu posso tentar prender ele Será que eu tento prender o bicho, velho? Não Ele se recusou a ser preso Bom, não consegui ver em quanto tempo ele ia ser... Você tá ligado que você não matou a Emma, né Morte em sete horas Conversar e recrutar Resistência dele é seis, mano É melhor do que domesticar o bicho, velho Né, mano Essa galera aqui não quer perder a liberdade, velho Eu não entendo Tô oferecendo aqui Comida, água Dan vagabundo se curou da incapacidade de andar Vagabundo Orelha esquerda e dedão do pé cortados Fena apodreceu por não ter sido colhido Opa, uma nave não identificada está caindo Cápsula de escape Escape Vamos Onde que ela Vamos ver se tem algum sobrevivente que vai querer vir pra cá, mano Opa, opa, opa Morre em nove horas Calma, calma, calma Calma, calma, calma A gente vai te resgatar Ou a gente vai te... Tá, vamos resgatar, vai E a gente tem alguém que aguarda? Em cinco horas Vamos ver Ok, nenhum perigo imediato Tá, nice Faz uma ponte nesse rio Acho que a gente Provavelmente tem prioridades um pouco maiores Do que gastar recurso e tempo pra caralho Fazendo uma ponte aqui Beleza Tá vindo uns comerciantes dessa vez Espero que o cara que comerceia Que comercializa com a gente não morra Acho que a gente provavelmente precisa caçar Ah não, a gente já mandou caçar Tá, vai se lavar, vai Você podia ter se lavado antes de comer, né Mas tudo bem Negociante Ela receberá um bônus de preço significativo Vamos ver O que os caras vão ter pra vender Visitando o túmulo Tá, vai Dá comida pra esse bicho aqui Que ele tá morrendo Ele tem uns ossos polares Uns wargs Pô, nem pra ele tá vendendo gente, né Saque Posso vender Isso daqui Componente deixa aí Ah, não tem nada que eu queira comprar, não Nesse modo de ter escravista Eu acho que não Então ele tem um túmulo que cabe em 20 pessoas Verdade É... Mass grave A gente pode construir um desse pros inimigos Arrow poison Pô, não tem nada que eu queira comprar aqui Ah, yes! Ela se juntou ao nosso grupo Ok Ok, você tá meio que na merda Então a gente vai ter que Meio que cuidar de você, né Nem pra você ser médica, né Na verdade, eu quero você Nossa Intelectual, ok E fabricar Não é das melhores Não, mas Podia ser pior, né Psicopata Isso é bom Corredor E Trabalhador árduo Ok Tchau 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 Tchau, tchau.